Fui pensando nela, mas ela não pensou em mim Pedi uma chance pra ela, mas ela não me dá atenção mesmo assim Tá tranquilo, legal, tá da hora, eu vou pro meu corre Quem sabe mais pra frente do marcador a gente se envolve É errado o que se aprende, pois eu aprendi com você De romance eu tô suave, desitoca nova XT De romance eu tô suave, desitoca nova Você quer saber o nome dela? Te apresento o meu robôzão Tag é preta das roda amarela Só tem os pisca alerta e na quebra chama atenção Toda tatuada uma morena Na garupa queimando a vela Com fuzil na monta na viela Preparada pra chamar na breca Papapapá, bululu Tom, 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 bululu A morena tá chave, se manda, tá alguém tocando o teu Vai! Tom, 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 bululu Papapá, papapá, bululu A morena tá chave, se manda, tá alguém tocando o teu E hoje Se hoje tem bailão Vem, sarra pro bonde que tá com a peça na mão Se hoje tem bailão Vem, sarra pro bonde que tá com a peça na mão Botei pra putaria Mandela é meu nome, eu tô comendo suas amigas Botei pra putaria Dezessete é meu nome, tô comendo suas amigas Meu coração hoje é putaria De copa na mão e sarrando nessas cretina Eu não vou assumir, eu não vou assumir Te dei o dinheiro da pílula e tu comprou açaí Não vou assumir, não vou assumir Te dei o dinheiro da pílula e tu comprou açaí Tavo de boa no barraco, fumando uma bomba Tavo de boa lá no barraco, fumando uma bomba Ela chegou com a mãe dela Me perguntando, eu já dei a resposta Ela chegou com a mãe dela Me perguntando, eu já dei Eu não vou assumir, não vou assumir Te dei o dinheiro da pílula e tu comprou açaí Eu não vou assumir, não vou assumir Te dei o dinheiro da pílula e tu comprou açaí MD não vai assumir, esculacha não vai assumir Nós te deu o dinheiro da pílula e tu comprou açaí MD não vai assumir, esculacha não vai assumir Nós te deu dinheiro da pílula e tu comprou açaí Nós cria e eles copia E aí, Gui, foi que insano? Taca mais uma nas pistas